Nicolás Larcamão acaba de ser demitido do Cruzeiro de maneira justa na minha opinião. Após entregar a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro optou pelo desligamento do treinador. E a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje, só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, prestem atenção, família. O Nicolás Larcamão já estava pedindo por esta demissão. E eu falei mais cedo para vocês, quando o treinador perde a força da torcida cruzeirense, quando ele perde a confiança da mídia, dificilmente eles conseguem reverter esta situação. Até porque quando a mídia começa a criticar o treinador e a torcida compra essa briga, dificilmente eles vão reverter esta situação. E o Nicolás Larcamão tinha feito uma péssima partida contra o Atlético no primeiro jogo, onde ele decide colocar o Zeivaldo como reserva e explica esta situação por causa do Zeivaldo ganhar muito cartão amarelo. Ele admite que o Zeivaldo é o melhor jogador e mesmo assim ele opta por colocar o jogador no banco de reservas. Depois, o treinador dos cinco gols que ele tomou nesta final. Quatro foram com o sistema defensivo utilizando os três zagueiros, fazendo uma confusão danada entre os jogadores do Cruzeiro. Outro motivo, o João Marcelo, titular absoluto do Cruzeiro, jogando muita bola, sem ser criticado pela torcida do Cruzeiro. Simplesmente no último jogo foi para o banco de reservas. Sendo que fez a primeira final do Campeonato Mineiro, boa atuação. Fazendo até uma assistência no final da partida. Então eu te pergunto, o que explica o João Marcelo ser reserva? Aí ele viaja para a Copa Sul-Americana, utiliza o Zeivaldo titular, onde ele se lesiona, utiliza outros jogadores para estarem se preparando para esta final, de forma colocando os caras como titular. Aí complica cada vez mais e mais. E na grande final tinha tudo nas mãos. Ele tira um meia, coloca um zagueiro, volta para aquele sistema defensivo que já não tinha dado certo antes e acaba perdendo o título do Campeonato Mineiro. E não é falar aquela loucura da cabeça do torcedor cruzeirense, não, porque a gente não é besta. A gente vê o que está dentro de campo. E a nossa diretoria viu a mesma coisa e optaram pela demissão justa do treinador Nicolas Larcamão. Que não vai fazer, falta em nada. Ah, mas o treinador foi líder geral do Campeonato Mineiro. Grandes bostas, o que isso significa? Ganhar de tombense, ganhar de equipes que não vão disputar nada este ano. Você tem que avaliar o Campeonato Mineiro desta maneira. Enfrentou uma vez o Atlético, ganhou, beleza, o Atlético do Filipão, que por sinal caiu depois. O Atlético, que é uma equipe forte do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não conseguiu vencer. 1x1, pegou o América, perdeu, pegou o Atlético, deu sorte de ter empatado na primeira partida da final. E depois enfrentamos o Atlético e perdemos dentro de casa. Na minha opinião, a demissão do Larcamão foi justa. Sem contar também com a eliminação da Copa do Brasil, que foi o maior vexame desta temporada. E eu não estou entendendo por que a galera não está comentando o trabalho do Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Só para você ter ideia, no último um ano e meio do Cruzeiro, nós tivemos cinco treinadores. Tivemos o Paulo Pesolano no início da temporada, depois tivemos o Pepa, depois tivemos o Zé Ricardo, que era um treinador que nós criticamos quando foi contratado. Aí veio o Paulo Tuori, que foi um acerto, na minha opinião, a ida, ele assumir o Cruzeiro. O Paulo Tuori foi muito bem assumindo o Cruzeiro. E depois nós tivemos o Nicolas Larcamão, que ficou pouco mais de quatro meses à frente do Cruzeiro. E aí eu fico me perguntando por que o cargo do Pedro Martins está tão seguro assim? O que ele tem feito para garantir o seu cargo? Por quê? Jogador, quando não vai bem, ele sai. Treinador, quando não vai bem, ele sai. Preparador físico, médico, quando não vai bem, ele sai. Uma SAF tem objetivos e objetivos que precisam ser cumpridos. E um diretor de futebol que, em um ano e meio, tem cinco treinadores à frente da sua equipe, ele não deveria ter seu cargo questionado? Eu acho que essa situação deveria ser melhor debatida, porque o Pedro Martins tem empilhado erros atrás de erros nas suas escolhas para serem treinadores do Cruzeiro. Na minha opinião, deveria também estar com o cargo ameaçado. E além da demissão do Nicolas Larcamão, deveriam estar falando também sobre uma possível saída do Pedro Martins. E outra, né? Outro assunto que tem que ser debatido é quem vai ser o novo treinador do Cruzeiro. Diferente do que a galera tem falado, eu espero que o Cruzeiro busque um nome de mais experiência. Porque a SAF sempre quis treinadores modernos que olhassem para o estilo do futebol europeu. E, para falar a verdade, depois do Paulo Pesolano, isso não tem dado certo. E não adianta você querer treinadores que gostam de sair jogando se você não tem jogadores com tal qualidade. Não adianta você querer que o zagueiro, o goleiro, joga bonitinho, se eles não têm essa qualidade. Não são jogadores nível Europa para quererem copiar o futebol europeu. Então tem que colocar o pé mais no chão. Eu preferiria, neste momento, um treinador brasileiro, um treinador que já conheça o elenco do Cruzeiro. Porque, por exemplo, se for para fazer aposta em outro treinador, eu preferiria mil vezes o Fernando Seabra, que fez um excelente trabalho nas nossas categorias de base. E quando teve a oportunidade de treinar a nossa equipe principal, ele também conseguiu bons resultados. Ele conseguiu um bom desempenho no Cruzeiro. Então, na minha opinião, se for fazer uma aposta, procura o Fernando Seabra, que hoje está na equipe B do Red Bull Bragantino. Se for procurar um nome mais experiente, vamos ficar de olho no mercado. Vamos ver um treinador que utilize as categorias de base, que não seja mais um erro. Um treinador que a gente pense a longo prazo. E que não seja mais uma aposta da diretoria, que haja uma possibilidade grande de não dar certo aqui na toca da raposa. Agora, família, eu vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. E até peço que vocês coloquem aqui nos comentários a sua opinião. Qual dos nomes poderiam ser o novo treinador do Cruzeiro? Tem gente aí falando de treinador estrangeiro. Tem gente já citando o nome do Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador que sempre aparece no nome do Cruzeiro quando tem essa possibilidade de troca de treinador. Já falei pra vocês, volto a repetir, gosto muito do Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Porque ele usa muito bem as categorias de base. O último trabalho dele no Corinthians, ele simplesmente conseguiu vender o Gabriel Moscardo, volante que foi para o PSG, deu oportunidade para o Moscardo. O Murilo, que hoje está brilhando lá no futebol inglês, titulado Norte em Floresta. É um jogador muito talentoso, então se você quer um cara que sabe usar a base, o Vanderlei Luxemburgo é o nome certo. Mas conhecendo a nossa diretoria, duvido muito que isso vai acontecer. Agora família, agora é sério. Vamos encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Desde já eu peço que deixem o seu gostei e que também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui!